Oi, gente! E vocês? Ai, do meu susto! Meu Deus! Todo mundo toma! Caralho! No vídeo de hoje a gente tem Camila Roçado do canal Fias Mudos! Essa daqui vocês ainda conhecem? Oi, tudo bom? Não, pode botar. Tchau! E... Rafael Tonto! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Então é isso, gente! No vídeo de hoje nós vamos gravar Verdade ou Mentira? Tô aqui! Tem uma mocha aqui! Oi! Fala oi alto! Oi! Então... Uh! Arrasou! Ela tá aqui e ela vai ler algumas verdades do instrumento e vai ser em dupla aí o Rafael contra Tati e Camila. Vou explicar pra vocês, gente, porque já tá rolando uma competição no canal do geral. Então a dupla tá permanecendo bem até o final porque nós estamos aqui. Foda! A gente tá ganhando tudo! Falhaca! Hashtag taca! Hashtag taca! Tô eu aqui! Ó, gente! Olha, bastante like aí se você quer que a gente ganhe, tá bom? Então é isso, vamos lá começar. Elas vão falar aqui e vai começar, tipo, ela falar uma questão e aí eu e ele... Podia falar se é verdade ou mentira. Se for mentira e... Quem perder no final vai ter... É, isso aí. Migo. Migo. Trolagem. Acho que você deve ter melhor. Tá, então a gente vai começar do planeel aqui da licença. Isso aí! Sua nariz e sua orelha nunca para de crescer. Verdade ou mentira? Verdade! 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 Eu não consigo descontar minha inteligência! Desculpa! Cadê a competitiva que tem dentro do competitivo? Embaralha! Vai, gente! Cadê a competidora assinando duas vezes? Ju já ganhou 30 mil presentes durante seu ano de carreira. Verdade ou não? 30 mil presentes? Mentira, porque eu deve ter ganhado muito mais. Verdade. Sua nariz minha anatomia! Me decepcionei! Me decepcionei! 30 mil presentes no povo! E quem vai conseguir mil presentes? Porra, mas tem noção do que é carreira da Xuxa? Quantos anos? Vai! Vai! 30 mil presentes! De quanto pra volta esse aplicativo? Aquela! Não quero entender! A Venezuela é o segundo maior país que ganhou o título de Miss Universo do Mundo. Verdade ou mentira? Mentira! É verdade! Verdade! Mentira! Mentira! Eu falei que era verdade! Ai meu Deus! A segunda teoria da revolução. Os seres humanos são capazes de voar por volta do ano de mil talos a talos. Ser humano voar não. Mentira! Tem certeza? Não! Mentira! Ah! Merda! Quem não sabe se eu não vou voar de uma boa agora! A próxima! Juliana Paz tem medo de andar de avião pois a essa razão ela nunca saiu do Brasil. Verdade ou mentira? Mentira! Verdade! É verdade! É hora do outro! É hora do outro! Essa hora tem tão dupla! É minha gorda do que eu não vou falar verdade ou mentira! Uma largata congelada pode voltar a viver depois de ser descongelada? Essa eu sei Pode ou não pode? Verdade ou mentira? Verdade Verdade É só claro Vai cá, catar, catar Vou ganhar, hein Essa alva Tem medo de pássaros Não sei nem quem é Mas tem Verdade Não sei nem quem é, mas tem Bruna Marquezine ainda Com seus pais Verdade Acertou Próximo pra nós agora Última votada Com 4 derrotas em finais É apenas um título O Cruzeiro é o time que Mais perdeu nas finais Histórias das Libertadores Verdade ou mentira? Eu não entendo nada Vai, Rafael Vai, sua vez Vai, mas que é mentira Mentira Acertou Aê E você aí, meu filho O apresentador João Soares Foi quem conhece João Soares É, valeu Então Ele aproveita em português, inglês, francês E sabe um pouco de alemão Verdade Acertou Porra! Ganhou! Vai taca 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 taca! Vai morrer, vou tacar você em toda janela aqui que meu pai, porque se eu quiser ganhar, aceita, Turinha! Se eu quiser ganhar, se eu quiser ganhar, eu corto a parte de vocês comigo! E eu tô morta! Eu tô morta, né meu amor? Então é isso, gente, agora a gente vai pagar a prenda, né, eu e Rafael, como sempre, né Rafael? Em todos os canais, em todos os canais, não teve um que a gente ganhou. O cara aceita! Então, gente, a gente já decidiu, né? Sim, nós, as vencedoras, decidimos o castigo deles, que é o quê? Que é o quê? Vão pular uma perereca no meio da rua gritando a música Perereca suicida, no meio da rua, simples? Vamos ver como é que vai ser. Perereca suicida joga aqui, tá bom! Perereca suicida joga aqui, joga aqui! Pronto! Cara, o que é que tu mais passou? Que vergonha! Não! Tá, então é isso. Ó, gente, vai no canal... Não vai no canal dela, tá? Não vai sim! Vai no canal do Rafael mesmo! Só do Rafael mesmo, mentira, gente, vai no canal do Rafael. Não dela talvez! Não dela talvez! Não dela talvez! Assim, se vocês... Talvez nada! Vamos todo mundo! Família grande! É isso aí, hein! Vem no meu canal! Tá bom! Então é isso! Deixe seu like! Seu comentário! Esse vídeo tá lindo! E um beijo! Finaliza! Beijo! Tchau! 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 Tchau!